Olá, meus queridos, hoje é segunda-feira, dia de eu salvar a sua redação, e hoje a gente tem uma correção muito especial e polêmica, pra dizer o mínimo. Temos hoje uma aluna que, na minha opinião, merece um mil e, pra mim, pelo menos, ela foi injustiçada. E aí, eu quero que você assista a essa correção e me conte, essa aluna merecia um mil ou não? Bom, eu sei que este quadro é o quadro favorito, é o que vocês mais pedem, é o que vocês mais comentam, portanto, o que vocês vão fazer? Deixar aquele biscoito virtual no vídeo de hoje. Você vai deixar o seu like, você vai deixar o comentário, adorei Jana, me salva Jana, corrija minha redação Jana. Você vai compartilhar esse vídeo, você vai fazer tudo para o YouTube entender que você gosta deste conteúdo, ok? E hoje, acima de tudo, tem uma coisa que vocês gostam mais do que a correção de redação, que é a nossa querida treta. Esta aluna recebeu um 980, e eu vou ser muito sincera, eu fiquei indignada, pra mim, isso deveria ser um mil, Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada, então, na redação da nossa querida Luma, né? Luma está aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a redação de Luma, tampei, obviamente, as identificações, né? Pra ela ter a privacidade dela. E essa é a redação 2022 do Enem, dessa aluna, ela foi minha aluna ao longo de todo o ano de 2022. A propósito, se você quiser dominar os truques que Luma domina, as inscrições pros meus cursos, tanto presencial quanto online, estão abertas, e o que eu acho que mais fez diferença no desempenho da Luma é algo que, tanto no meu curso presencial quanto no online, é disponível, que são plantões face-a-face, individuais, personalizados, pra tirar dúvida, polir a redação, entre outros elementos. Mas vamos à redação da minha querida Luma. Ela começa fazendo repertório sociocultural, vocês já conhecem, né, a minha sinalização pra isso. Durante a colonização do Brasil, os portugueses exploraram as riquezas naturais do país, pelo extrativismo vegetal e, por meio da imposição da cultura branca, apagaram saberes provenientes dos indígenas e dos escravizados. Na minha opinião, o que a Luma já está fazendo aqui é começar a abordar o tema. Então, eu não apenas ponho um repertório sociocultural, mas eu já deixo um gancho pra abordagem do tema. Nesse sentido, que conta como mecanismo coesivo, competência 4, é possível perceber que a inferiorização desses povos, e aí ela cria a problematização com a palavra inferiorização, pelo homem europeu provocou o uso arbitrário de suas terras e a subrepresentação de seus conhecimentos, que são os dois principais argumentos que ela vai aproveitar aqui. Ela usa um operador argumentativo, então, ela usa outro para que indica finalidade, garantir a valorização das comunidades tradicionais, e aí ela garante que o corretor perceba que ela falou do tema, é indispensável analisar, argumento 1 a ser analisado, a negligência estatal com os grupos originários e a desinformação acerca das produções dessa minoria. Então, eu vou aqui, ó, dessa minoria, a maneira como ela encontrou pra retomar esses povos. Bom, aqui o meu foco é mostrar o geral da redação dela, a correção detalhada e a apresentação dessas técnicas estão nos meus cursos, você encontra o link aqui embaixo na legenda deste vídeo. Ah, me deixa fazer o meu jabá. A respeito dessa falha governamental, e aí ela se posiciona em relação a esse elemento, ela chama de falha governamental, é relevante ressaltar que o Estado não fiscaliza devidamente as fronteiras destinadas aos indígenas, então eu acho que isso vai ter a ver com o argumento 1 dela, não fiscalizar é o uso arbitrário das terras, uma vez que, outro operador argumentativo, vocês vão entender porque eu tô dando tanto destaque aos operadores, na maioria das vezes, o agronegócio avança os limites estabelecidos legalmente, né? Aqui eu sugeriria, não é o Evo, ela pode falar sobre avançar os limites, empurra os limites, mas eu sugeriria que ela usasse avança sobre, desrespeita, agride, tá? Ah, mas não tá errado, então eu não vou nem escrever, não. Eu sugeriria avança sobre os limites estabelecidos legalmente. Aí ela vai usar o segundo repertório sociocultural. Segundo os sociólogos Igmo Bauman, instituições zumbis são entidades que, ainda existem belo uso do ainda, mas, operador argumentativo, não exercem o papel social inicialmente proposto. Então, inicialmente proposto, eu vou fazer um contraste desse modo, concluindo a apresentação desse repertório, vou subir aqui um pouquinho mais, os agentes políticos brasileiros, que é a maneira que ela encontrou para retomar Estado, contribuem para, maravilhosa. Uma das coisas que eu corrigi com a Luma, no plantão individual com ela, foi a diferença entre contribui com e contribui para. Você sabe a diferença? Se você sabe a diferença, deixa aqui embaixo nos comentários, e se você não sabe, você vai falar assim, não sei, seus colegas vão te responder aqui nos comentários, e se alguém responder errado, eu vou corrigir a pessoa nos comentários. Então, deixa aqui nos comentários, estou de olho nos comentários. Contribuem para a construção de uma democracia zumbi, então eu estou ali aplicando o repertório, e aí eu explico, que é um operador argumentativo. Na medida em que, ao permitirem a reprodução de um cenário colonial, lembra do cenário colonial lá da introdução? Nossa, isso que é um projeto de texto estratégico. De exploração do ambiente natural ocupado pelos índios, não cumprem de verdade, então ele está se posicionando, a Luma está se posicionando, a responsabilidade fiscalizatória, beleza, então estamos falando aqui do uso arbitrário, desrespeitoso das suas terras, e desvalorizam esse grupo popular detentor de direitos, então ela ainda amarra com a abordagem desse tema. Perfeito. Vamos então para o desenvolvimento 2. Ademais, então ela está adicionando argumentos. É necessário apontar que a desinformação acerca das produções tradicionais, então esse é o segundo problema, por isso que ela adicionou, que se dá, por exemplo, exemplificação é uma estratégia argumentativa, então isso é um operador argumentativo, pelo contato reduzido, na maior parte das vezes, com as obras de autores afrodescendentes e originários, inferioriza essas comunidades, então a inferiorização era o que ela tinha me prometido lá na introdução, então isso é um projeto de texto, olha lá, olha o tamanho dessa seta, essas setas indicam que há uma amarra dentro do projeto de texto, ok? Gente, eu estou olhando aqui para baixo porque eu quero fazer um vídeo super curto e objetivo para vocês, me fala se está ok, eu estou tentando ficar ali sempre abaixo dos 15 minutos, porque eu sei que vocês não têm lá muito tempo, muita paciência, e nem muita concentração, me conta, qual é a duração ideal para você dos vídeos meus aqui no YouTube, deixa o comentário aqui embaixo, conforme, ou seja, de acordo com, que conta como operador argumentativo, a filósofa de Amilo Ribeiro, lindo, isso daqui é o terceiro repertório sociocultural da Luma, o epistemicídio, é a subalternização, nossa, vou nem comentar, subalternização dos conhecimentos que não provém, primeiro desvio gramatical, dessa aluna, porque conhecimento está no plural, o verbo, portanto, sinaliza esse plural por meio do circunflexo, primeiro desvio gramatical que eu achei, não, provém da cultura branca, ocidental, devido a, operador argumentativo, que indica, nesse caso, causa, permanência, hum, olha que gostoso, ela está falando de, algo que ainda, acontece, nossa senhora, isso é muita organização, de uma lógica colonialista, a lógica colonialista, estava lá na introdução, nossa, isso não é um projeto de texto, gente, isso aqui, é amor, em forma de texto, olha o tamanho dessa seta, então, eu vou te contar que sim, ela não fez isso aqui sem querer não, gente, ela sabia exatamente o que ela fez em cada lugar do texto, porque, a aluna, naja, cabelo, se você tem interesse em se tornar este monstro da redação, clica no link que está na descrição deste vídeo, voltando, dessa maneira, está fechando o argumento, em busca de romper com a hegemonia do saber dominante, deixa eu vir aqui para aparecer o parágrafo inteiro, é preciso uma educação contrária ao epistemicídio, ok, isso daqui já é um gancho para a proposta de intervenção, e que estimule, assim, fechando o argumento, portanto, operador argumentativo conclusivo, a propagação da diversidade dos elementos artísticos no país, a partir da inclusão das diversas etnias no ensino escolar, mega gancho para a proposta de intervenção, então, vou pôr aqui gancho, para, BI, perfeito, operador argumentativo, para que, então, isso daqui indica, em geral, para que indica objetivo, então, vamos já começar a contar os elementos, lembra, eu conto, os cinco elementos aqui, nessa mão, observem que eu estou com, ah, eu vou ter que mostrar isso, a unha em azul, e o meu delineado é azul, me conta se você tinha reparado, deixa aqui embaixo, o comentário, portanto, para que haja objetivo, uma ruptura com as heranças retrógradas da história brasileira, que era o repertório sociocultural número um, o agente, Ministério da Educação, deve criar ação, para quem é meu aluno, sabe que ela está usando um truque, e eu não vou nem falar qual é o truque, quem é meu aluno sabe, aqui tem um truque de proposta de intervenção, ação, o plano nacional de reperação aos povos tradicionais, isso que veio antes, a elaboração, a criação desse plano, será possível por meio, então, estou indicando aqui, por meio, da elaboração de um projeto de aula, aí eu vou por um, o qual, que funciona como um pronome relativo, e em geral, como detalhamento, então, fechei, cinco elementos, o qual aborde escritores de descendência indígena e africana, aqui tem um erro, um erro muito comum, esses autores, eles não necessariamente têm filhos, descendentes indígenas, eles têm antepassados, né, então, de ascendência, aqui tem um desvio, mas ok, só dois desvios gramaticais, então, aqui seria ascendência, indígena e africana, ok, com o auxílio, esse com o auxílio, tanto poderia ser considerado o meio, como detalhamento, aí você fala assim, Jana, isso é uma falha, essa ambiguidade, ok, sim, mas ela já tinha feito os cinco elementos, então ela pode cometer essa falha, sem medo de ser feliz, com o auxílio de professores de literatura, a fim de, objetivo, reconhecer o valor dessas obras, as obras anteriores, a primeira proposta já estava completa, com o objetivo, que ela usa para fazer o gancho, objetivo, estou contando, objetivo, agente, ação, meio, e detalhamento, e ela quer fazer uma outra proposta, tranquilo, então ela adiciona, além disso, o agente, o agente governo, deve aumentar a ação, as equipes de fiscalização das terras da população nativa, com vistas a objetivo, preservar a funcionalidade da democracia, ela só pôs essa segunda proposta, porque ela tinha tematizado a questão territorial, portanto, para ganhar total na competência 3, ela deveria resolver esse segundo problema, jovens, primeira coisa, pergunta alguma coisa do texto dela, que vocês gostaram muito, ou que vocês não gostaram, ou que vocês ficaram em dúvida, porque o Enem, deu a seguinte nota, o Enem deu, 200, e está certo, porque ela só tem dois desvios gramaticais, ela tem direito a ter esses dois desvios, competência 2, o Enem deu 200, e eu concordo, na minha opinião, ela tem três repertórios socioculturais, extremamente produtivos, um na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, na competência 3, deu 200, eu acho que essa argumentação está ótima, toda amarrada, projeto de texto lindo, bebê, competência 5, deu 200, porque a primeira proposta tem os cinco elementos, e competência 4, o Enem deu 180, o que significa, que um corretor deu 160, e o outro deu 200, na minha opinião, o corretor tinha que ter dado 200, por quê? Olha só, eu tenho dois mecanismos coesivos, do tipo operador argumentativo, entre parágrafos, o ademais, e o portanto, e temos, mais de um operador argumentativo, dentro de cada parágrafo, isso daqui deveria ter sido um 200, e essa deveria ter sido, a minha terceira, aluna nota mil, no Enem 2022, junto, da minha querida Laura, e da Júlia, cujo texto, eu estou providenciando, para corrigir para vocês, essa aluna, deveria ter recebido, mil no ano passado, me conta, se você achou a nota dela, justa, no Enem, ou se eu fui justa, qual é a correção, mais ajustada, na Jarrabelo, ou o Enem, pela primeira vez, eu acho que eu fui, mais gente fina, do que o Enem, e aí lembrando, como sempre, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, ativa as notificações, segunda, quarta e sexta, tem texto de qualidade, neste canal, deixe o seu biscoito virtual, um beijo, para eu ficar, abaixo, dos 15 minutos, até. E aí